É câncer? Aos 88 anos, Silvio Santos vai ao médico e entrega diagnóstico sobre manchas estranhas. Um dos maiores nomes da televisão, o Silvio Santos, fez uma declaração no último domingo, dia 28, em seu programa. Pela primeira vez, o patrão falou as manchas estranhas que surgem em seu corpo, que já levantaram muitos rumores de câncer de pele. As manchas são hematomas e, vez em quando, é possível perceber nas mãos e até mesmo no rosto do apresentador. Tudo começou quando uma mulher que estava na plateia de seu programa levantou o tema e disse que tinha uma solução para disfarçar as manchas que surgem no veterano. Foi aí que Silvio fez um pronunciamento ao vivo e revelou que as manchas em seu corpo seriam provocadas devido à alta idade. Então, está aí a explicação. Essa senhora aqui, Doralice, disse que vai tirar as manchas da minha mão. Essas manchas que eu tenho nas mãos aparecem e desaparecem. Eu fui ao médico e ele falou que são manchas de senilidade. Isso quer dizer que pessoas que estão na flor da mocidade têm essas manchas aqui, disse o comunicador do SBT ao falar sobre o curioso episódio. Então, pessoal, de acordo com Silvio Santos, as manchas que aparecem e desaparecem em seu corpo é devido à sua idade, tá bom? Vale lembrar que o comunicador já tem 88 anos de idade. Então, todos os rumores de um possível câncer de pele não procedem, tá? Longa vida, Silvio Santos. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e eu te espero na próxima notícia. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus